Confiar quando tudo parece perdido, é você ter amado, amada a convicção de que pode chegar a má notícia que for, de que pode chegar a enfermidade que for, o luto que for, o que quer que você passe aqui nessa terra. Você ter a certeza que você vai enfrentar e que simplesmente o teu Deus, ele vai dar um jeito. Deixe-me falar aqui uma coisa para você, se você não conseguir absorver isso, você vai viver aqui na terra desesperado, assombrado. Você precisa entender que aconteça o que acontecer, venha o que vier, você tem um pai que zela por você e que no fim das contas ele vai dar um jeito na tua situação. O Senhor, ele tem cuidado de você, o Senhor, ele tem olhado para a tua situação, o Senhor, ele tem sondado o que se passa na tua mente, O Senhor, ele tem percebido aí as tuas lágrimas, não pense que cada lágrima dessa que você chora, você tem chorado em vão. Meu amado, minha amada, você só precisa entender que Deus, ele tem uma solução para cada um dos nossos problemas. E quando você tiver essa convicção, você vai se tornar uma pessoa mais leve, você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz, mais alegre, mais confiante. Você vai dormir melhor. Você está entendendo? Talvez você está dizendo assim, ah, eu não consigo nem dormir, irmã. Eu não consigo nem dormir de tanta preocupação na minha mente. E eu vou falar para você sobre como desenvolver essa confiança em Deus. Mas olha, Deus está dizendo nesta manhã, você precisa aprender a confiar em mim. Você precisa aprender a de noite, ao descansar, desligar a sua mente e dizer assim, Deus está trabalhando por mim. Porque o que acontece antes da gente dormir? O inimigo que é astuto e que se utiliza das nossas fraquezas, ele começa a bombardear os nossos pensamentos. E ele começa ali a saber que aquele momento, que deveria ser um momento de paz, pode ser utilizado por ele para roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria, roubar o nosso sono e fazer com que a gente tenha um dia péssimo no próximo dia. A gente vai amanhecer mal. E ele começa a trabalhar naquilo. Aí fica lá você, e agora, como é que vai ser isso aqui? Como que eu vou resolver essa situação com o meu filho? Como que eu vou resolver aquela conta que eu preciso pagar? E aquilo que ela falou, ela não deveria ter falado assim sobre mim. Eu preciso amanhã resolver esse negócio, porque estão pensando isso e isso e aquilo de mim. Eita, quanto tempo perdido. Quanto tempo desperdiçado. A hora que você deveria estar dormindo em sono profundo, roncando, lá está você na sua cama preocupado com algo que você não vai conseguir resolver. Ou pior, você está preocupado com algo que não é da sua conta, que era para ser da conta de Deus. Eu falo em uma linguagem bem humana para você entender. Algo que é da conta de Deus, não é da sua conta. E você está tentando resolver, você está tentando fazer a parte de Deus. E você precisa aprender a ligar o botão. Deus vai dar um jeito. Aí você liga o botão, e aí você dorme. Como diz o salmista, no Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Em outra tradução diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono. Eita, Jesus. Porque só tu, Senhor, nos fazes dormir em paz. Ele vai dar um jeito, amada. Ele vai dar um jeito, meu amado. E outra coisa que eu aprendo, além de trazer essa reflexão sobre confiança em tudo que nós vivemos nos momentos difíceis. Eu quero mostrar para você que não é apenas isso. Amado, amada, confiar em Deus vai muito além de perceber que Ele está no comando nas situações difíceis. Isso aí deveria ser o básico que nós cristãos deveríamos viver aqui, tirando de letra. A gente não deveria andar preocupado. A gente não deveria andar desesperado. A gente não deveria andar por aí reclamando. E eu quero falar aqui sobre uma confiança que vai muito além disso ainda. A palavra de Deus está me mostrando aqui que eu preciso confiar, mesmo quando eu não quero confiar. Deus, Ele diz assim, olha, aqui nessa palavra, confia no Senhor e faz o bem. Nossa natureza, ela não quer fazer o bem. Nossa natureza nos leva a viver o oposto do bem, ou seja, a viver o mal. E a gente sabe disso. A gente não gosta de perdoar, a gente não gosta de amar os inimigos. A gente não gosta de doar, de ofertar. Seja na igreja, ou seja, ofertar para uma pessoa que precisa. É contra a nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana é perversa. A gente não gosta de controlar a língua, não é verdade? A gente gosta de falar o que a gente sente vontade. Ah, é muito bom falar o que a gente sente vontade. Numa briga, num relacionamento conjugal, por exemplo. Como é difícil a gente se segurar quando o Espírito Santo diz, fica calado. É difícil. Você fica explodindo por dentro. E isso revela a sua falta de confiança em Deus. Quando Deus lhe direciona a fazer algo e você não quer fazer. Quando Deus diz assim, fica quieto e você não fica. Quando Deus diz assim, fica calado. Agora não é o momento de falar e você não fala. Quando Deus diz, vai lá e fala e você fica calado. Quando Deus diz assim, vai por aqui. Você diz, não senhor, eu prefiro ir por aqui. Porque esse caminho é mais cômodo, é mais confortável para mim. Eu me sinto melhor por aqui. Quando Deus diz assim, não veste essa roupa. Aí você diz assim, ah, eu vou vestir essa roupa. Porque essa roupa me faz bem. E eu quero simplesmente me vestir desse jeito. E isso revela também a sua falta de confiança em Deus. E eu preciso aprender que eu tenho que simplesmente confiar. Quando eu não quero confiar. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui na Rádio Nova de Paz. Seja em Pernambuco ou fora do estado ou fora do Brasil. Que sabem que tem um chamado de Deus para um ministério. Quantas pessoas que sabem que tem um dom que foi dado por Deus. Para frutificar em uma área. Seja na pregação do evangelho, no louvor. Seja em uma área específica da igreja. No diaconato, eu não sei. No círculo de oração. Numa liderança para jovens. Quantos me ouvem aqui e sentem essa chama arder no seu coração. E sabem que Deus tem cobrado para que você desenvolva aqui. E eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o que você está aguardando acontecer. Que você ainda não se colocou à disposição do Senhor para fazer algo. Você fica aí para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Você sabe pregar a palavra. Você conhece a palavra. Eu não estou falando de você ser um excelente orador. Nem você ser um grande pregador do evangelho. Que prega para multidões não. Mas você tem um conhecimento. Você sabe falar. Quando você vai contar uma história de alguém. Você conta tão bonitinho, né? Você sabe falar. Você sabe quem você é. Você sabe a sua capacidade. Mas você está aí esperando alguma coisa acontecer. Por quê? Porque falta confiança em Deus. Falta. Colocar no Senhor as suas dúvidas. Os seus medos. Os seus anseios. Você está entendendo? Falta confiança para assumir um compromisso maior com Deus. Por isso que a palavra aqui está sendo tão específica. Confia no Senhor e faz o bem. Está ligado? Se eu não confio, eu não consigo fazer o bem. E o Senhor tem cobrado a você. E eu estou falando aqui. De algo muito específico. Mas que se revela em muitas outras áreas da nossa vida. Por isso que o Senhor, na sua palavra, Ele quer nos ensinar a descansar. Ele deseja nos ensinar a confiar nele. Outra coisa. Quando eu murmuro, eu estou mostrando que eu não confio no Senhor. Segura essa aqui. Será que você já reclamou de alguma coisa hoje? Você acordou reclamando de quem? Porque você tem que levantar cedo, né? Quanta gente. Talvez você diga eu não, amém. Mas muita gente, viu? Muita gente já reclamou hoje porque teve que acordar cedo. E todo dia, quem sabe, você reclama. Ou pelo menos não reclama com a boca, mas levanta com o espírito de reclamação. Isso é uma coisa tão pequena, né? Talvez alguém fale. Ah, mas isso aí é bobagem, Clarice. Deixa eu falar aqui uma coisa. O Senhor nos orienta na sua palavra. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que em tudo eu dê graças. Ah, irmão, mas você está pregando aí. E você faz isso tudo? Às vezes a gente tem a impressão que quem está pregando, né? É um exemplo. E entenda, quando Deus fala aqui na Rádio Novas de Paz, utilizando alguém para falar. Essa palavra, primeiramente, foi ministrada no coração de quem está pregando. E muitas vezes Deus, ele me cobra algumas coisas. E eu trago aqui para você. Para que nós possamos crescer em Cristo juntos. O salmista, ele diz aqui, olha que coisa tão interessante. O salmo 39, o verso de número 1. Ele diz assim, eu vigiarei na minha conduta. Ele está falando, olha, eu preciso estar vigiando, meu irmão. Porque eu não tenho uma conduta correta, como eu deveria ter. Então, eu preciso estar me observando o tempo todo. Ai, quanto tempo você gasta observando a conduta das pessoas? Quanta energia você desperdiça observando como fulano, como cicrano se comporta? Como a irmã cicrana se veste? Qual acessório que ela usa ou que ela não usa? O que é pecado e o que não é pecado? Quanta energia você desperdiça. Olhando para a vida das pessoas. Olhando para A, olhando para B, dizendo a conduta dele está errada, a dela está certa. Porque assim, 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 julgando todo mundo. Ei, você não é juiz sobre ninguém. Observe a sua própria conduta. Diz aqui o salmista, vigiarei a minha conduta. E aí ele fala, e não pecarei em palavras. Porei uma mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, eu vou ficar ligado. Porque eu preciso prestar atenção em cada passo que eu dou. E eu vou botar uma mordaça na minha boca, para não pecar em palavras. E nós percebemos quantas vezes nós pecamos em palavras. Eu não peco só em palavras quando eu amaldiçoo meu irmão. Eu não peco em palavras só quando eu chamo um palavrão, não. Eu peco em palavras quando eu fico murmurando. Fico choramingando. Fico querendo chamar a atenção. E tem um negócio que a gente gosta, principalmente as mulheres. E eu posso falar com particularidade, porque eu também sou mulher. E se tem um negócio que as mulheres gostam, claro que toda regra tem exceção. Mas é de chamar a atenção. E às vezes dar um xilique, igual uma criança mimada. De ficar querendo mostrar para todo mundo o quanto que nós sofremos. O quanto que nós trabalhamos. O quanto que nós nos esforçamos. Que a gente cuida da casa. Que a gente dá conta dos meninos. Que a gente dá conta da escola dos meninos. Que a gente dá conta da comida. Que a gente dá conta da arrumação da casa. Que a gente dá conta do trabalho lá fora. Da vida profissional. Que a gente consegue estar bonita. Meu Deus do céu, é tanta coisa. E o mundo precisa saber disso, não é verdade? E ninguém ajuda a gente. Ninguém ajuda a gente. A gente faz tudo sozinha. Ninguém se importa. Ninguém reconhece. Que absurdo, né? Que absurdo, meu Deus do céu. Como pode um negócio desse? Minha irmã, isso é muito chato. Ninguém aguenta esse negócio. Ninguém aguenta essa lamúria. Ninguém aguenta esse choramingo. Ninguém aguenta essa murmuração. Vamos melhorar? Ei, mulheres. Vamos melhorar em nome de Jesus? Porque Jesus não fez você com essa boca que ele te deu pra você murmurar? Quando você reclama, você se torna uma mulher amarga. Amarga. E quanto mais você reclama, menos você pensa na solução do problema. Eu me lembro que quando minha filha Clarinha era pequenininha, Clarinha, eu tenho duas filhas e Clarinha, ela é mais impulsiva, ela é mais determinada, ela também tem o gênio mais forte, não é? Isso é muito bom em algumas áreas, porque eu vejo que ela tem uma garra que ninguém supera, meu irmão. E eu digo, minha filha, você, com essa sua garra, você vai longe. Mas quando ela não consegue equilibrar os sentimentos dela, é desmantê-lo. E quando ela era pequenininha, pra mim, era um desafio, porque ela não tinha esse controle, eu não conseguia alcançar o coração dela, porque ela era muito pequenininha, então, às vezes, eu quebrava a cabeça. E aí, eu via que algumas vezes, quando ela se frustrava, ela chorava, 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 se irritava. Você já deve ter visto uma criança com gênio forte, ou quem sabe você tenha um filho assim. E a gente fica meio, meu Deus, o que é que eu faço? Se eu converso, ele não entende. Se eu dou umas palmadinhas, acho que ele fica mais desesperado ainda. Eu não sei o que é que eu faço, não. E eu comecei a conversar com ela, quando ela começou a amadurecer, e uma das coisas que eu ensinei pra ela é, filha, enquanto você tá chorando, você não tá resolvendo o problema. Enquanto você tá chorando aí, enquanto você tá esperneando, enquanto você tá reclamando, você não tá pensando na solução do problema. Você tá gastando o seu tempo, e você tá gastando a sua energia em chorar, em reclamar, em fazer birra, em provocar mamãe. Então, ao invés de você chorar, vamos tentar pensar no que a gente pode fazer, e pense num negócio que deu certo. Pense num negócio que deu certo. Isso se aplica, não é as crianças, não apenas não amadas. Isso se aplica a nós, a nossa vida. Quanto menos eu reclamar, mais eu vou pensar na solução do problema. Se eu parar de reclamar, eu vou ter muito tempo disponível para pensar no que eu devo fazer pra resolver. E ninguém vê esse problema reclamando. Você tá entendendo? Para de reclamar. Quem sabe hoje você acordou muito cedo porque você dormiu pouco. Em vez de você acordar reclamando, pensa, eu dormi pouco, eu deveria ter dormido mais. O que é que eu posso fazer amanhã? Ou o que é que eu posso fazer hoje pra não acordar assim, cansado de novo amanhã? Eu preciso organizar minha rotina de sono pra dormir mais cedo. Pronto! Tá resolvido? Bom, pelo menos você já começou a resolver. Você tá entendendo? Em vez de você ficar reclamando que sua roupa tá apertada, né? Ai meu Deus, engordei de novo. Minha roupa tá apertada de novo. Não consigo. O que é que eu faço? E agora? Meu Deus do céu. É um engorde, emagrece. Fica estressada, fica de mau humor. Aí que come. Eu tô dizendo que eu sei o que é isso. Eu já fui 50 quilos mais gorda do que eu sou hoje. Olha que tem hora que eu já começo a engordar de novo. Eu faço, epa, não pode, Deus me livre. É luta, meu irmão. É luta esse negócio de engordar e emagrecer. Engordar e emagrecer. Em vez de você perder tempo reclamando, pensa. Poxa, a roupa tá apertada porque esses últimos dias eu me excedi na minha alimentação. Então essa semana eu vou fazer assim, assim, assim. Você tá entendendo? Eu tô dando apenas alguns exemplos. Você sabia que a Bíblia, ela fala que quanto mais nós reclamamos, menos a gente tem força pra fazer as coisas? Provérbios 24 e 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se no dia da dificuldade, meu irmão, você fica vacilando, você fica reclamando, mais fraco você fica. Ou seja, diga assim, quando eu reclamo, eu fico mais fraco. Você pode dizer isso? pra fixar na sua mente. Quanto mais eu reclamo, mais eu fico fraca. Bora lá? Quanto mais eu reclamo, mais eu fico fraca. Mais uma vez, quanto mais eu reclamo, mais eu fico fraca. Fraco, se for homem. Menos força eu tenho. Então entenda que eu preciso confiar em Deus para colocar a palavra dele em prática na minha vida. Por isso que a Bíblia está dizendo, confia no Senhor e faz o bem. O Senhor está falando ao teu coração. E Deus, Ele não quer que você não reclame? Por que isso deixa Deus mal, não? Por que Deus diz assim em tudo dai graças? Será que Deus precisa do teu agradecimento, amada? Será que Deus, ai meu Deus, meu filho não agradeceu, estou aqui sofrendo aqui no céu. Será que Deus precisa levar a autoestima dele quando você não agradece? Será que Deus, Ele tem necessidade de receber o seu agradecimento? Será que Deus iria se preocupar em deixar essa instrução para mim e para você porque Ele precisa da minha gratidão? Não. Deus não precisa da minha gratidão. Quem precisa ser grato sou eu e é você. Eu que preciso ser agradecido porque isso faz bem para mim, isso faz bem para a minha família, isso faz bem para os relacionamentos, isso faz bem para a minha saúde física, isso faz bem para a minha saúde emocional, isso faz bem para o meu relacionamento conjugal, isso faz bem para mim em tudo. Você está entendendo? Ai Deus diz assim, ô filho, eu te quero forte, para de reclamar. Quanto mais você reclama, murmura, vacila, mais você fica fraco e eu quero você forte. Então agradece, agradece, para de perder tempo reclamando e aprende a confiar e agradecer. diga assim comigo, eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de reclamar. E entenda, entenda que durante o teu dia tem muita coisa que você está reclamando e você nem está percebendo. às vezes você não expressa verbalmente, mas você só um negócio assim que você faz, pronto, isso já é uma reclamação. Aquela cara feia que você coloca lá quando você vê aquela pia cheia de prato, quando você vê aquela trouxa de roupa para lavar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gratidão, desenvolva gratidão, isso é confiança em Deus. E você mostra a sua confiança, amada. Entenda, você está entendendo que confiança vai muito além de descansar no meio das tribulações? Confiança vai muito além de você, de você viver em paz no meio das guerras? Confiança fala também de obediência. Eu preciso confiar para obedecer. Se eu não obedeço a Deus é porque eu não confio que Ele sabe o que é melhor para mim. Se eu, mulher, me comporto como uma goteira dentro de casa, é porque eu não entendi ainda. Eu não entendi ainda que Deus Ele quer para mim um casamento abençoado. O que é goteira? Vamos lá. Quem ouve a Rádio Nova de Paz constantemente sabe porque é uma expressão que eu sempre uso nas pregações e que está lá em Provérbios 19? A esposa briguenta é como uma goteira constante. A goteira ela fica lá, ela é um incômodo. A goteira é desconforto, né? Quando chove, aquela chuva intensa, se a casa tiver goteira, meu irmão, parece que passou um furacão. Tem que arrastar o sofá, tem que empurrar o guarda-roupa para lá, tem que colocar balde no meio da sala, a casa começa a ficar molhada, úmida. Ah, meu Deus, isso aqui fala muito profundamente. Fala de uma mulher ou de um homem também. Agora, Salomão usou o exemplo de uma mulher. Mas fala de uma pessoa de uma maneira geral que é muito insistente, que é muito reclamante, que sempre bate na mesma tecla, que está lá o tempo todo. Ai, meu Deus do céu! É uma agonia, está sempre cansado, está sempre irritado. Ah, hoje eu dormi mal. Ah, hoje, meu Deus, hoje eu estou muito cansado. Hoje eu estou muito irritado. Hoje eu não estou de bom humor. Eu sempre falo e ninguém me ouve. Só tem eu nessa casa. Eu não tenho tempo para nada. Não é? Vamos melhorar em nome de Jesus? Jesus. Você tem tempo sim, Deus te deu 24 horas no seu dia. Você que não está sabendo administrar. Você diz que você não tem tempo porque você está gastando seu tempo com bobagem. Você diz que você não tem tempo porque você está sendo um tolo, uma tola em administrar o tempo que Deus te deu nessa terra. e essa palavra quem recebe em primeiro lugar sou eu. Aí depois chega para você. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu já falei sobre isso. Já falei sobre aquilo. Isso aqui fala sobre ingratidão a Deus e ingratidão é falta de confiança também. Aleluia. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Vamos lá resumir aqui. Ok. Eu já entendi aqui essa palavra irmã Clarissa. Eu preciso aprender a confiar. Não é só no momento de tribulação que eu aprendo a confiar não. Eu entendi confiar também é obedecer a Deus. confiar é fazer o que eu não quero fazer. Acreditando que Deus sabe o que é melhor para mim. Pois bem então você já entendeu tudo. Eu preciso melhorar minha conduta. Amém. Você já entendeu tudo. Agora vamos lá como desenvolver minha confiança em Deus. Eu já estou finalizando para a gente orar. Segura aqui eu só queria mais cinco minutinhos para a gente orar. Nós já vamos orar chegamos ao momento da oração. Aí o Salmo 37 e 4 e aqui a gente finaliza diz assim olha deleite-se no Senhor e ele concederá ou atenderá o desejo do seu coração. Quem está me ouvindo aqui e quer que Deus conceda o desejo do seu coração diga amém. Amém. Só que aqui existe algo antes do conceder o desejo do coração. A palavra de Deus está dizendo assim deleite-se deleite-se no Senhor o que é deleitar-se no Senhor deleitar-se no Senhor é ter prazer no Senhor é que a minha felicidade esteja no Senhor ou esse versículo numa linguagem mais simples ele diz assim olha tenha prazer em Deus ou tenha prazer no Senhor que aí ele vai conceder o desejo do seu coração e eu vou explicar isso aqui pra você quando a gente busca quando a gente desenvolve esse prazer em Deus nós ficamos mais parecidos com ele entenda quando você tem um amigo que você gosta daquele amigo você não pode ter esse amigo e se encontrar com ele uma vez por ano uma vez por mês não se você se encontrar uma vez por mês uma vez por ano você não vai conhecer esse seu amigo você não vai saber o que ele gosta o que ele fez o que ele faz como ele fala já aquele amigo quando a gente tem uma intimidade a gente conhece ele com um olhar não é quando ele olha assim a gente já sabe o que ele está pensando a gente até ri transmissão de pensamento por quê? porque ele falou ele não falou um negócio mas eu já entendi o negócio e eu ri com o negócio que ele pensou não é assim? quando a gente tem um amigo que a gente conhece que a gente tem intimidade é só um olhar assim a gente já sabe de tudo meu irmão começa a rir aí depois tu viu vi eu sabia que tu estava pensando isso por quê? porque eu conheço o desejo do coração dele eu conheço as intenções do coração dele isso fala sobre relacionamento íntimo e nós precisamos entender que nós temos que desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus senão eu não encontrarei prazer nele você está entendendo? quando eu me encontrar com Deus uma vez no ano quando eu me encontrar com Deus uma vez no mês quando eu me encontrar com Deus uma vez apenas na semana eu não consigo aprender a ter prazer em Deus se esse relacionamento ele for superficial e se eu não tiver prazer em Deus ele não vai atender o desejo do meu coração porque o desejo do meu coração vai estar completamente diferente do desejo do coração dele você está captando essa mensagem? você está entendendo que esse relacionamento precisa ser diário e constante você está entendendo a importância de você estar diariamente meditando nessa palavra deixando o rádio ligado aí na sua casa que você precisa pegar no seu celular e você sempre precisa estar aí ter um aplicativo bíblico ter aí algo no seu celular uma mensagem pra você ouvir ali no seu intervalo do seu trabalho que você precisa ler um bom livro de noite um livro cristão ler a bíblia que você precisa estar em oração que você precisa estar em contato com esse seu amigo pra desenvolver esse relacionamento íntimo muitos muitos cristãos tem uma péssima figura de quem é Deus muitos cresceram num ambiente cristão num ambiente num ambiente que entenderam muito mal sobre quem é Deus aprenderam sobre um Deus carrasco sobre um Deus que só faz proibir e não que só tem o ônus e não tem o bônus um Deus que só não pode não pode não pode não pode num Deus que castiga quem sabe muitos aqui foram crianças que ouviram o tempo todo da sua mãe não faça isso porque Deus te castiga porque Deus te castiga porque você vai pro inferno que Deus é esse o Deus que não pode fazer isso não pode fazer aquilo isso aqui é ruim isso aqui Deus Deus não deixa meu Deus do céu e cresceram com essa imagem completamente negativa sobre Deus o evangelho é um evangelho tóxico ah você precisa passar por uma lavagem espiritual você precisa viver essa vida plena de liberdade que Deus ele tem pra você quando ele diz que não pode algo é porque esse algo que não pode te faz mal e você amado você amada é um escolhido é uma escolhida e quando Deus diz a você não é porque ele quer te livrar de muitas dores que talvez você esteja vivendo hoje porque você escolheu fazer o que você quer fazer você está entendendo você está entendendo o que Deus está falando pra você ele está dizendo assim filho me conheça mais de perto tiago 4 e 8 aproximem-se de Deus que ele se aproximará de você aleluia 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 louvado seja o nome do senhor salmo 119 o verso de número 97 Davi ele disse assim como eu amo a tua lei e eu medito nela de dia e de noite ele Jó ele diz lá no 23 e 12 dei mais valor as palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia glória a Deus isso é ter prazer na lei do senhor olha que coisa linda Deus o meu pão meu alimento de cada dia tem menos valor do que o meu alimento espiritual glorificado seja o nome do senhor jesus louvado engrandecido seja o nome do senhor jesus então amado amada conheça o senhor mais de perto separe um tempo diário pra estar com ele medite na sua palavra todo o tempo necessário do seu dia que for preciso medite busque cave 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 pra encontrar tesouros espirituais que deus quer te revelar isso é se deleitar no senhor aprender a ter prazer nas coisas dele e aí a palavra de deus nos diz aqui verdadeiramente serás alimentado e habitarás na terra é a promessa a promessa pra mim a promessa pra você e ele diz buscar primeiro o reino de deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas se você quer algo novo você precisa tomar atitudes novas se você quer viver o novo você precisa tomar atitudes novas que essa palavra ela faça crescer a tua confiança em deus chega aqui muitos pedidos de oração muita coisa que deus quer fazer pode fazer e vai fazer porque ele é poderoso e isso aí que você tá pedindo pra deus não é nada pra deus nada 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 absolutamente nada como diz aquela canção a tua causa pra ele é nada mas o senhor ele te convida para essa vida de confiança nele confiança quando tudo vai bem confiança quando tudo vai mal e confiança quando você não quer confiar confiança em obedecer a deus e fazer o que ele quer que você faça abrir mão da sua própria vontade do que você quer pra fazer o que deus quer que você faça mas você só vai desenvolver essa confiança em deus quando você tiver prazer na lei do senhor quando você se deleitar no senhor quando você desenvolver esse relacionamento com ele e nós estamos aqui todos os dias na Rádio Novas de Paz pra te auxiliar nesse desenvolvimento de relacionamento quantas pessoas que não ouviam a Rádio Novas de Paz e a partir do momento que estão acompanhando a programação se sentem mais firmes mais fortes se sentem mais capazes de vencer as dificuldades quantos quantos que já pensaram até em tirar a própria vida mas que decidiram ouvir a programação e participam conosco dos momentos de oração e estão sendo libertos transformados não é do dia pra noite não é num estalar de dedos isso fala aqui de um crescimento assim como um bebê ele é gerado no ventre depois ele nasce e ele vai crescendo dando os primeiros passinhos assim é você na sua jornada espiritual tem muita coisa hoje que você não sabe mas que você vai aprender amanhã então somente vai se apegando às coisas de Deus então somente vai buscando aprender todos os dias um pouco dele ainda que a tua alma ainda que o teu desejo não seja esse ainda que a tua carne diga não ainda que você queira fugir pra bem longe mas lute contra a sua natureza humana lute contra a sua própria vontade e mergulhe na vontade de Deus não se importe com o que vão falar não se importe com o que vão pensar o Senhor te chamou pra uma grande obra e tem muita coisa que ele quer fazer através de você é você mesmo tem muita coisa aí na tua família que Deus quer fazer através de você Deus quer te usar pra você colocar as mãos sobre o seu filho e ele ser curado através de uma oração Deus quer te usar Deus quer te usar para você expulsar demônios Deus quer te usar pra você pregar esse evangelho para pessoas que hoje você olha assim e diz assim eu não tenho como ajudá-la mas você pode ajudá-la através da pregação do evangelho do evangelho vivo que sai da sua boca não o evangelho superficial não aquele evangelho decorado não aquele evangelho de religiosidade mas um evangelho que chega e chega com peso e chega com verdade e chega com vida aquele evangelho que faz a pessoa a pessoa estremecer por dentro que o fogo arde no coração assim como aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus caminhando ao lado de Jesus e Jesus falando com eles e eles dizendo assim ah mestre fica porque a tua palavra está fazendo arder o meu coração o meu coração está parecendo que tem um fogo dentro é algo que está me consumindo aleluia é esse evangelho que eu estou falando Deus quer te usar como uma mulher sábia aí dentro da tua casa com o teu testemunho porque você quer você quer trazer com o teu discurso com a tua palavra com aquilo que você acha que é certo e que é errado e você diz que é assim tem que ser assim ah Deus quer te ensinar a falar menos e agir mais a ser mais a inspirar mais ao ponto de olharem para você e dizerem assim eu quero servir ao Deus que ela serve aquele Deus que ela falava não mas o Deus que ela vive com ele eu quero você está entendendo você está entendendo o que Deus está falando com você no dia de hoje o teu testemunho vai inspirar quando alguém olhar assim e dizer ah ela era assim mas ela está mudando e se Deus mudou a vida dela se Deus mudou a vida dele Deus também pode fazer um negócio aqui na minha na minha mulher na minha esposa na minha vida na vida do meu filho aleluia aleluia